Olá, estamos de volta com mais dicas e curiosidades sobre o mundo canino, se ainda não for inscrito, se inscreva e curta nosso canal, e no vídeo de hoje vamos falar sobre nossos pets que assistem TV, e você que tem um cachorro em casa, já deve ter percebido a curiosidade do pet olhando para a TV, como se estivesse assistindo, e entendendo tudo o que se passa na telinha, tem até quem diga que o cachorro gosta de ver televisão, pois eu mesma sou prova disso, minha cachorrinha aqui em casa adora, mas... A pergunta é, será que eles sabem o que está acontecendo, e realmente eles gostam de ver TV? Segundo as pesquisas recentes no Instituto Britânico, indicam o que mais atrai os pets não são as imagens, mas sim o som propagado por esses dispositivos de audiovisual, pois ao ver cachorros latindo, ou choramingando, pessoas falando sem parar, isso atrai eles, a descoberta ainda demonstra que os cachorros possuem preferência de assistir a imagem de outros cachorros na televisão. A pesquisa ainda mostra que a maneira que os cães assistem TV é muito diferente da forma dos humanos. Diferentes de nós, os cães se aproximam da tela para ver mais de perto, caminham de lá para cá, ou seja, são inquietos e muito interativos em alguns casos. Os cachorros enxergam o mundo de maneira mais rápida, pois sua taxa de frequência de pulsação gira em torno de 70 a 80 Hz, isso significa que, quando os cães assistem uma televisão de tubo que funciona numa frequência de 60 Hz, eles enxergam fotos piscando, ao invés de uma imagem contínua. Mas a tecnologia atual de hoje permite que os cachorros vejam TV da mesma maneira que os humanos, porque as televisões de LCD, LED e plasma trabalham com uma frequência maior, de 100 Hz ou mais. Os cachorros gostam de TV porque ela proporciona estimulação visual e auditiva. Muitos cães se beneficiam com a TV ligada quando são deixados sozinhos em casa. O ruído de fundo da TV pode ser reconfortante e familiar, pois tem muitos casos que os pets se sentem reconfortante ao ouvir músicas relaxantes. Tenho certeza que vocês já devem ter passado por alguma situação em que seu animalzinho fica sentado, vibrado com a TV ou até mesmo no seu colo concentrado, mas quero saber tua opinião. Se teu cachorro gosta de assistir TV, comenta aqui e não deixe de assistir ao próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela. Eu vou me despedindo, fique com Deus e até o próximo encontro. Tchau, tchau.